Começou a chover e a molhar e a escurecer O sol vendia a lua em casas dentro e a lua Não sei, não sei, não sei lhe dar um verão O sol vendia a lua em casas dentro e a lua Não sei, não sei, não sei lhe dar um verão Não sei, não sei, não sei